Começando aqui, olha, os bastidores, para se a gente não chegar para mais uma oficina rovinina, mostrando aqui a estrutura, e essa corinha com todo o kit, né, para dar vantagem, tem um de sol, assim, um de folder, as pessoas estão de corrente, como que vai ficar, e mais. Ali está o escurador, aqui é o barco de água e a musquit, aqui é o barco de NLOP, que é onde vai ser a nossa oficina. Eu tenho dois. Eu falei, Rodrigo, não é uma oficina para montar a placa? Sim, mas se nós vamos montar, o ideal é que a gente sabe o porquê está montando e o que está montando. Por quê? Porque quando vocês chegarem na casa de vocês, ah, meu filho pegou minha placa, ligou na tomada e queimou. Bom, se a gente aprendeu a montar e aprendeu por que aquilo está ali, a gente sabe até quando você está. Bom, e o que eu errei lá no ar, eu não expliquei no início, o nosso curso até que o tempo lá foi mais reduzido, eu não expliquei o porquê. O porquê não. Capacitores e eletrolíticos, como são esses dois carinhas aqui, se vocês quiserem ficar à vontade de pegar o de vocês para ver justamente o que eu estou falando. Vocês vão observar que esses dois carinhas, todo mundo tem, ninguém tem experiência com eletrônica aqui, né? Beleza. Fiz um basicão no ambiente de vida. Ah, não, fica à vontade, maravilha, então me ajuda. E outra coisa é, eu estou fazendo esse basicão aqui, eu vou fazer um meio eletrônica básica, porque a turma está reduzida. Seria o quê? Tudo que seria isso, olha. Nem que seja assim. Ah, Rodrigo, cadê a parte de baixo? Acordado, eu não preciso da novela. Se essa parte de baixo... ...de 0,7V, 0,8V. Por quê? Porque 0,7V é a tensão que é um silício, o componente é feito de silício, e geralmente era feito de germânio. O germânio já não era muito utilizado, era no tempo de rádios, e o germânio, sim, precisa de 0,3V. Mas hoje em dia, tudo é silício, tá? E o silício precisa de 0,7V para poder ativar. Até a próxima. Tchau, tchau.